Olha, aqui na Câmara 1, a Via Sacra é um exercício de piedade em que os fiéis percorrem mentalmente o caminho de Jesus Cristo, do Pretório de Pilatos até o Monte Calvário. Esse exercício muito antigo, que remonta aos primeiros séculos da Igreja Católica, tomou forma com o tempo, até a Via Sacra, como conhecemos em nossos dias. Ontem foi celebrada a Via Sacra, então, e a gente vai conferir a reportagem de Daniele Ferreira. Muitos fiéis fazem questão de recordar os passos da Via Dolorosa de Jerusalém, como Dona Leda, que tem 84 anos. Desses, 40 participando da celebração da Via Sacra na Catedral Metropolitana de Aracaju. Na Semana Santa, se todo mundo soubesse, não deixaria de vir à Igreja para comemorar este belo dia, que é o dia que o Senhor sofreu, morreu por nós todos. E muitas vezes nós até não percebemos isto, né? Reflexão, oração e espiritualidade fazem parte de uma das atividades importantes que os fiéis desfrutam durante a quaresma, a Via Sacra. O ato litúrgico, celebrado pela Igreja Católica, relembra a paixão e morte de Jesus Cristo. Nós vamos acompanhar passo a passo as dores de Jesus, a sua entrega, o seu amor infinito, a sua dedicação, enfim, a sua fidelidade absoluta ao Pai, a sua entrega, a sua morte e depois a sua ressurreição. É isso que a gente celebra na Via Sacra. Nessa quinta-feira serão realizadas as Missas dos Santos Olhos, na paróquia de Nossa Senhora de Lourdes e a do Lava Pés, além das confissões. Uma preparação dos fiéis para a Sexta-feira da Paixão. A partir de hoje, quinta-feira, até sábado, esse tempo tão precioso de um Deus que se fez homem para nos elevar, nos resgatar, para nos conceder a salvação. Por tudo isso, só temos que louvar e bendizer a Deus por nos ter dado seu Filho Jesus Cristo para a salvação de todos nós. Ó pessoal, aqui esses meninos.